Aplausos To a primDefense To a primDefense To a primDefense Oπου πραγματι ήταν μια τεράστια μελεστροφή Τεράστια Επίσης στην αστυνομία κάναμε κάτι που δεν έκανα κατασάλλωση Κάναμε να το πρέπει αντιμετωπέσαμε δουλούδια που δολοφονείται και είναι λιγείο της μοδίας É o dia que o dia se meia que o dia foi. Nós falamos sobre a climatividade. O dia vai para o Correio, e o dia vai para o Correio. E o dia vai para o Correio. Tudo isso está em 6.30. Não sei se eu, mas... Vamos pegar um pouco. Vamos pegar um cheque para o Código. Achei para o Código. Obrigado.